Música Fala galera do NABILI CLUB, beleza? Então tá bom. Hoje eu vou fazer uma review aí pra vocês da Tangiers Lucid Mimo. Bom. Ficou muito bom. Tá no final já. Pra ver o corte aí. Tá bem no finalzinho. Bem no finalzinho. Vou fazer no Alien. Pra quem não conhece o Alien. E detalhe, esse Alien ele vem um pouquinho o furo central bem maior, tá vendo? Esse aqui, meu dedo entra. Nesse daqui só entra a ponta do meu dedo. Agora nesse daqui já entra meu dedo inteiro. Veio com o furo no meio mais mais largo e mais fundo. Esse aqui é mais fundo que esse se você for comparar. Mais fundo. Show de bola esse Alien. Bom pra caramba esse aqui. Não tem diferença. É a mesma versão. Acho que só veio no molde errado quando fizeram veio errado. Mesma versão. Tudo igual. Vou colocar aqui com o garfinho. Listinho. Dá uma apertadinho. Entrando um buraco. Isso aí. Vou colocar aqui. Também quero pedir desculpa a galera aí que na semana passada eu tentei carregar o vídeo. Deu um problema na minha internet ou no vídeo. Lá sei eu que burrada que eu fiz. Eu sei que não deu certo. Eu gravei o vídeo editei coloquei pra carregar a primeira vez ele carregou só que aí sumiu do YouTube eu não sei o que que era se era YouTube ou se era na internet mas acho que era na internet mesmo que depois eu coloquei pra carregar ele não carregou deu erro no final aí depois eu já fiquei bravo e foi isso mesmo. Peço desculpas aí pra galera aí que eu não consegui postar na outra sexta-feira. Acabei de chegar do trampo fumar um argulizinho bonitinho fechar isso aqui assim beleza já apertei tá aí o roche uma folhinha de Arabian Night famosa esticadinha passagem do dedo hoje estou fazendo a review sozinha porque voltei do trampo um pouquinho mais cedo não tem ninguém em casa só minha irmã ela chata tá aí em cima não tem mais ninguém os camaradas estão tudo trabalhando quem diria que vagabundo não trabalha tem os caras que arrumam a trampo aí e trabalha o restante da galera está tudo trabalhando então estou fazendo a review sozinha não vou viajar infelizmente nessa sexta-feira espero que vocês todos estejam indo viajar fazer um furo com palito de dente mesmo fica pra mim fica um furo firmeza grosso como não tem muito frescura eu faço bastante furo na Tanger e furos grossos pra poder fluir o ar melhor o fluxo ficar bem maior pra não dar tontura que ultimamente eu do meio fraquinho para ele não sei eu acho que eu sempre fui mais uma esticadinha e já era beleza meu carvão está acendendo já coloco ele já já eu falo falo voltei seus lindos tudo bem estou aqui com a minha irmã sua linda docinho tinha que falar docinho é um docinho é um amor de pessoa meu irmão um amor vocês não sabem o quanto docinho é verdade né é então tá bom estou fumando aqui no meu KM Halzone 3 cocobist já estou fumando há uns 15 20 minutos foi o tempo que eu demorei para convencer ela a fazer a review comigo para vocês verem como que são as coisas né é bem rápido as coisas mas tá bom além de ajudar ainda quer né abusar tudo bem né é irmã irmã tem que aguentar o irmão mais novo né bom estamos fumando a Tangiers Mimo eu gosto gosto bastante limãozinho da urinha para o cheiro dela eu dou uma nota aí uma nota 8 para o corte uma nota 9 minha irmã fica fazendo assim uma nota 9 para o sabor ela tem aquele sabor bem cítrico do limão o que mais ela tem um sabor bem cítrico do limão bem presente muito bom dou uma nota 9 também para a fumaça sem palavras dou uma nota 10 e é muito boa muito boa né docinho docinho é para a colherada eu acho meia forte a irmã não me curte muito né Tangiers Mimo limão não sou fã de mim mas não é ruim não é boa eu dou uma nota 8 tá bom né tá bom tá bom para ela que adora cereja da miso você não gosta de cervejinha da miso não mais ou menos enjoativa franguesa com uma cervejinha vai melhor muito bom então tá bom franguesa é a top a fumacinha dela bela fumaça se eu fizer isso eu morro morre né dá uma tosse 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 faz uma bela fumaça minha irmãzinha ela não fuma direto ela fuma às vezes só quando eu acendo ela vem dá uma fumadinha minha irmã não não curte muito argile não curte ou não faz não sei ainda muito bem não tem uma definição muito muito boa assim da minha irmã mas tudo bem pode falar irmãzinha você gosta de argile não gosta eu gosto falo a sua opinião eu gosto de argile até há muito tempo eu mais durmo do que do que fumo argile mas quando dá eu fumo principalmente franguesa com uma cervejinha esse não é ruim é bom deu uma nota 8 mas pra mim eu acho forte e não sou muito fã de limão nem doce nem fumo mas é bom eu achei um pouco forte tanto é que a fumaça dele olha a minha agora bem menos porque se eu puxar muito acabou pra mim acabou acabou mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aconselho a comprar a Tangiers tem menina que não gosta tem menina que gosta a grande maioria das meninas não gostam porque acha forte mesmo e é mais forte a Tangiers é bem mais forte que as convencionais por aí e tudo mais show de bola é forte é forte mas não é ruim não é bom é bom vou tentar mudar meu conceito mas é boa é boa não é ruim não trazer umas Tangiers um pouquinho mais fracas pra minha irmã pra ver se ela se ela gosta e tudo mais uma chocolate cherry chocolate é boa é boa é boa é isso aí espero que vocês tenham gostado da minha presença eu sei que vocês vão gostar mais da presença do docinho do que da minha presença mas espero que vocês tenham gostado da review pra quem gostou dá um gostei aqui se inscreve no canal no youtube pode comentar à vontade toma cuidado nos comentários que se falar alguma coisa eu deleto o comentário tá já tô avisando e eu te respondo porque eu sou um docinho isso é bom ela não responder mesmo deixa que eu responda é bem melhor é melhor ela não responder mesmo e pra quem não gostou cara da mesma forma tem o gostei ou não gostei pode clicar aqui no não gostei põe aí o o comentário aí do que que você não gostou a gente tenta melhorar no que for possível agora tem algumas coisas que não dá pra melhorar não viu só pra avisar a galera né que nem se quiser trocar de colaborador né aí dá dá pra trocar não gostou de mim beleza e assim vai indo não mas trocar de colaborador não né não 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 vou começar a fazer mais review com você ó docinho falando isso eu vou até vou arrumar mais um tempinho com uma cerveja óbvio ou com biricutico um dia vocês vão descobrir o que é alguns sabem outros não mas se souber põe lá ah pega o biricutico não tem aí o biricutico puta merda tá acabando é o biricutico o mundo é bom você sente o gosto de três bebidas diferentes não vou falar o que é se são os campuriosos comprem por experimentar e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado beijo na bunda e até segunda até beijo 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 nada de saber odeio saber tá ótimo deixa eu jogar a pintada agora Tati beijo 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 Obrigado.